Galera, pela primeira vez eu e o Ulisses... ...pebecado fazer compra. Tô de folga hoje. Laine tá trabalhando. Vamos ver se virar nos 30. Tchau, tchau. Olha aí, chegamos no supermercado. É, Ulisses, o que nós vamos comprar? Fala aqui, olha aqui, olha pra câmera. Biscote, Mirabel e o Gucci. Olha que compra boa agora que vai acontecer, rapaz. Compra top, nossa. O preço desse arroz aí? Olha aí pra mim. R$19,99. E aquele de lá, amarelo aí, cor de laranja? R$16,99. Beleza, então. Conta coisa, é pra comprar o quê? R$15,99. 5 kg de feijão. Então vamos pegar aqui. O que é a terceira coisa aí pra gente pegar? É açúcar. Açúcar, beleza. Então vamos lá. Pegar açúcar. Mais o que tem aí escrito? Um pacote de café. Beleza, o que? Fala aí. Três chuchus. Três chuchus. O que vamos comprar agora? O Todd. Cadê? Olha lá o preço pra nós. Fala aí pra nós. R$15,99. Ah, esse aqui, né? E agora? Nós vamos comprar o quê? Manteiga. Pega uma aí então pra nós aí. Bota o seu menino. Mais o quê que você vai pegar agora? O Gucci. Chega lá então. O Lício já fez a compra dele. A parte da casa é minha, hein? O que foi aí? Vem pro lado do carro aqui. Ó, rapaz. Comprou uma... O que que é isso mesmo? Rufes. Ah, isso aí. Acabou de chegar. Deixa o like e se inscreva no canal para perder nenhum vídeo novo. Quer comprar?